Tudo pode acontecer na Fórmula 1 e geralmente acontece mesmo. Cada equipe tem sua própria história e todo piloto tem apenas um objetivo, chegar ao lugar mais alto do pódio. Com velocidades máximas de mais de 350 km por hora, poucos lugares podem disputar com Monza o posto de circuito mais rápido da Fórmula 1. As áreas de frenagem brusca na entrada de cada uma das três chicanes formam a maior parte das 11 curvas deste circuito de 5,8 km. E como se não bastasse o vácuo dos adversários, duas zonas de DRS incentivam disputas acirradas. Novamente tem uma companhia de ninguém menos que Anthony Davidson. Diga Anthony, é claro que há muito desenvolvimento nos carros entre um grande prêmio e outro. Você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham. Para você, o que diferencia cada uma das funções? Pergunta interessante. São duas mentalidades bem diferentes. É claro que antigamente se percorria 15 mil quilômetros nos testes em cada temporada. E aí a função do piloto era mais trabalhar para a equipe, ajudá-la a melhorar o carro e pilotá-lo o mais sistematicamente possível para que se pudesse analisar os dados de forma mais consistente. Mas ao se colocar no grid para uma corrida, a mentalidade do piloto é o que ele pode aproveitar da situação naquele dia. E o carro é a ferramenta para atingir seu objetivo. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Sebastian Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão e Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid temos Massa, Verstappen, Daniel Ricardo e Grosjan, Rosberg, Sainz, Kvyat e Nico Hulkenberg. Bottas, Button, Esteban Gutierrez e Magnussen, Alonso, Rarianto, Sérgio Pérez e Marcos Eriksson. Nasser e Palmer, Pascal Verlein e Lewis Hamilton fecham o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. perto da missão, Saul, Sérgio Rendidão e Rafael Martins. Aí é hora de irmos para a pista. Agora collecting de cor eDr. forecasta fundança a ... Então você tá perguntando você, como seいる, Adriana? Aí é a pergunta! Vamos lá. 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 Vamos lá.